Fala aí pessoal, tô na área com mais um vídeo para fazer um box de uma coisa que eu acho que muitos de vocês vão gostar Que eu tava querendo comprar faz um tempinho já e que agora eu tive a oportunidade Que é isso daqui ó Não sei se vocês estão conseguindo ver aí ó É isso galera, eu comprei um Xbox 360 de 4GB Esse que vocês estão vendo aqui, na caixa tá com Kinect, mas eu comprei 100 Por que aqui na caixa tá aparecendo Kinect? Porque na loja que eu comprei só tinha esse com Kinect e eu pedi para a mulher tirar Porque eu não vou usar Kinect para nada, então enfim Comprei aqui o Xbox de 4GB Sei que o de 250GB é melhor, mas eu fiz as contas e comprando esse de 4GB E comprando o HD interno sai mais barato, então por isso eu comprei esse de 4GB Posteriormente eu vou estar comprando o HD interno Que vai deixar esse Xbox com 254GB Então vai ajudar bastante, mas por enquanto eu vou usando ele assim mesmo Só com esses 4GB Mas enfim, vou abrir aqui para vocês Lá na loja eu tive que abrir Para a mulher ver os negócios da garantia e tal Mas enfim, que vale a intenção né Então mesmo, vamos lá Vou abrir aqui, ver se eu consigo Isso vai atrapalhar aí, não beleza Vamos abrir aqui Vamos ver o que tem Não tem nada de anormal né Tem só o console, mas enfim Bom, aqui tá o controle Tá nessa embalagem aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver Vamos abrir aqui para dar uma olhada Vamos colocar essa embalagem aqui dentro Aqui tá o controle ó Pretinho, pá Da hora Aqui tem duas pilhas também Não vou falar a marca, mas enfim Vamos Vou deixar aqui em cima da Na minha mesa Vamos ver o que mais que tem aqui Tem um cabo daquele Normal mesmo Só que é Tem um plug aqui do Xbox Vocês estão conseguindo ver Mas eu acho que não vou usar porque Para eu gravar as gameplays Eu vou estar usando o cabo videocomponente Aqui tá o cabo Ponta douradinha A qualidade deve ser muito boa Cabo com ponta dourada A qualidade é um pouco superior Mas enfim Vamos colocar de volta aqui O que é isso aqui? Vamos ver Vamos abrir aqui Isso aqui eu acho que é o cabo da fonte Que vai ligar da fonte Que tá aqui dentro Que eu já vou mostrar para vocês Então Nada de anormal aqui Aí a fonte caiu aqui dentro Beleza Bem desastrado eu Mas beleza Aqui tá a fonte do Xbox Que trabuco rapaz Que isso Do Playstation não tem nada disso Olha que tamanho Preciso comparar o tamanho da minha mão Olha o tamanho da Bem grande mesmo a fonte Tá Do Xbox Mas beleza Tá aqui Tá o emblema da Microsoft Aqui atrás E tal Beleza Vamos colocar aqui novamente De acessórios Veio isso E aqui tá o console Que por sinal é bem pesado Acho que bem mais pesado Que o Playstation 3 Mas enfim Deixa eu tirar o Plástico Que tá aqui Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês Beleza Aqui tá o console Xbox 360 Bem maneiro Beleza Tô meio que perdido aqui com a câmera Mas tá tranquilo Então é isso galera Então é isso galera Como eu disse Esse aqui não veio nenhum jogo Porque o jogo aqui Na cidade onde eu moro Não compensa Comprar muito Tá Então o que eu fiz Eu Acabei 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 comprando Só o console Aqui onde eu moro E comprei o jogo Pela internet Então tá para chegar aí Tá Então muito em breve Eu vou estar jogando online O jogo não vou falar para vocês Mas creio que vocês já devem saber Que jogo que é Né Para que que a pessoa Que tem um Playstation 3 Compra Um Xbox Né É para jogar um joguinho Que eu não vou falar o nome Mas enfim Já tá mais que explícito Aqui nesse vídeo Para vocês Mas é isso galera Queria fazer esse vídeo Para Contar para vocês Que eu comprei um Xbox Mesmo E Faz tempo mesmo Que Eu tava querendo comprar Mas Falta Grana É foda Então Juntei uma graninha E consegui comprar Eu tô controlando a mão aqui Vamos aproveitar Vamos colocar um Negócio esperto nele Vamos colocar Vamos colocar esse daqui nele Que é o Control Freak Vamos aproveitar O meu controle de Playstation 3 Tá aqui também Já tá com o Control Freak Não sei se vocês estão conseguindo ver aí Eu só coloco do lado direito mesmo Porque é o que eu uso para mirar Então Eu acabei comprando esse aqui Que é o Control Freak Prestige Então Acabou sobrando um E Foi bem Interessante eu ter guardado aqui Por quê? Bom Agora Vamos conectar aqui no controle do Xbox Então vamos lá Xbox aqui Vamos colocar Na posição direitinha aqui Beleza Consegui colocar aqui Ajeitei certinho aqui Não vai dar para vocês verem aí Mas Esse Esse Nossa Tô perdido com a câmera aqui Esse Control Freak Prestige Ele tem o embleminha aqui De uma De uma caveira Não acho que não vai dar para vocês verem Mas enfim Ele tem o embleminha de uma caveira Então tá aqui Já conectei Beleza Você pode ver que o meu Não tem aquela base branca Porque Meu Prestige aqui Acho que é o normal Não sei Mas enfim Tá aqui Já tá tudo Ajeitado certinho Então para quando chegar o joguinho Eu Meter bala Então é isso galera Vou ter que Me acostumar pra caramba Com esse controlinho aqui Porque pelo que eu vi É bem diferente Do Do de Playstation 3 Né Ele tem as mesmas funções Mas Jogo de tiro Pelo que eu vi Você atira com os gatilhos De trás Aqui ó Então vou ter que me acostumar Com isso Mas enfim galera É isso Espero que vocês tenham gostado Então muito em breve Vou estar jogando aí No Xbox Não criei Minha Minha Clantag Não é clantag Que fala É gamertag E não criei Nossa Não criei Cebolinha na área Mas então Não criei a minha Gamertag Nada ainda Então vou deixar pra Fazer tudo isso Quando chegar o jogo Por enquanto Eu só vou Arrumar um jeito De instalar aqui Porque Meu quarto tá Bem lotado Já com as coisas aqui Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado E vejo vocês Numa próxima E aí Curtiram a caminete Aqui do Black Ops Maneira né Então Gastei uma graninha Pra comprar ela Curtir pra caramba Mas é isso galera Vejo vocês no próximo vídeo Valeu E fui